Não, acho que tem que se ativar com dois, eu gosto de um, vou trovar. Tá, começou aqui. Ah, caiu. Não, tem que se ativar pra fazer um com você. Quer dirigir de novo? Eu vi tu caindo. Eu queria pular no teu cavalo. Pega o cavalo, vem junto. Calma, meu. Derrubaram alguém. Eu? Derrubaram alguém. Vai, viagaram no escobar. Viajaram no escobar. Deixaram no cavalo. Ah, batiu. Bah, caiu, Júlia. Agora tu pode subir no meu cavalo. O que é isso, Rui? O Rui voou longe, meu. O Rui ali é um porquinho? Ah, não, é um porquinho. Por que tem um cara carregando um corpo aqui? É o escobar? O Ivo escobar tá carregando um corpo. É do Hauê? Não é tu que tá me atirando, né, Gustavo? Ah, meu. Tô da hora, meu. Por isso que... Ah, gente. Vai fazer alguma coisa e vocês vão ficar se matando. Ah, é o Gustavo que tá querendo matar todo mundo. Ah, meu, vai embora, meu. O cavalo de alguém tá muito agitado ali atrás, meu Deus. Não sei se eu ia matar os dois, mas eles sentaram. Eu até queria ir atrás do meu, mas mataram. Quê? Tá. Aonde? Aonde? O cobara assustou ele. O cara espirrando. Gustavo tá espirrando. Então... Olha só. Vocês querem ir... Achei que o cara tava espirrando. Gurizinho te falar. Filha da puta. Isso aí, Hauê. Vai lá, Fetico. Termina a reunião aí. Eu tô tentando terminar mais um. Não, tu não tem o porção em vez, viu? Quem tem o cavalo mais humilde é o Hauê. Ah, não, Hauê. Ah, não, Hauê. O primário ultrapassou tu e o Hauê, meu. Eu tava terminando de caçar, meu. Não, Hauê. Eu pulei ainda. Olha isso, eu fui prejudicado. Voltei. Que que eu ouviu? Eu tava ali reclamando no galhardo. Eu tava reclamando no galhardo quando eu só ouviu os barulhos. Ainda bem que não ouviu. Eu vou salvar isso daqui. Deixa eu tentar te prender ali. Eu e o Hauê, a gente comprou um presente pra ti, bossa. Corno. Olha o teu presente aqui, bossa. Lixo. Eu tô vendo isso, hein. Lixo. Ah, o Fetful tá perdendo. O bossa tá amarrado, o Fetful. O Hauê tá chutando ele e eu com um peixe na mão na frente dele. Ó, o bossa vingativo aí, ó. O bossa vai matar ele. Já amarrou ele, já. Chuta ele, chuta ele, bossa ving. E eu com um peixe na mão no meio dos abrir. Tá, eu... Eu não vou fazer nada, Rôê. Só... Parece uma coisa que tu encostou em mim, eu te mato. Mas tenta entrar aqui e tenta entrar alguém atrás. Eu não quero pegar alguém. Ficou barbo bom no cavalo. No bolinho... No quadrado. Mora pra gente ficar... Que isso, Hauê? É, é... Foi a montanha. Ah, olha o peixinho de nada que eu peguei, meu. Ô Juliano, é isso que tu tá usando, só vai vir um peixe pequeno. Que isso meu, o Escobar bugou o cavalo, meu, o Escobar bugou o cavalo do Hauê, meu, olha isso aqui, o Escobar viajou, o Escobar viajou, o Escobar afundou, o Escobar afundou o cavalo do cara, e esses Escobar, quase atropelei alguém sem querer, não, eu vou te mandar aqui, cadê o boss aí, cadê o boss aí, o boss aí tá aqui ó, pra mim tá dando com o boss aí tá dentro dessa casinha aqui, exatamente, o boss aí tá aqui ó, o boss aí tá aqui ó, o boss aí tá aqui pra mim, só que só tem mais aqui, eu tava do teu lado do Juliano. Não, tu tá aqui ó, tu tá aqui dentro da casa, mas eu não tenho como entrar ó, não, eu vou mandar, eu vou mandar aqui pra vocês, peraí, vem aqui Fetful, vem aqui, vem aqui Fetful, eu vou mandar um print pro boss aí ver, vem aqui Fetful, aqui ó, vou tirar um print pra vocês verem ó, tá eu e a Fetful aqui, e tem a setinha do boss aí, como que você tá andando de cavalo o boss, não tem nada aqui, olha ali meu, o boss aí batendo no meu cavalo, olha ali ó, que isso, meu cavalo caiu sozinho, ó o boss aí desbugou meu, o boss aí desbugou, eu vou salvar isso aqui, eu vou salvar isso aqui, eu vou salvar isso daqui, eu vou usar as armas dos caras depois, nas carras dos caras, é, eu também, eu com certeza, eu também vou dar calma, acelera esse pangaré, meu, calma não, calma não, fica quieto, quieta toma trouxa toma, otário olha, eu te matei mano, vai sair do meu cavalo, parece que agora teu cavalo é meu agora, ó, explodiu a carroça do cara, meu parece que agora teu cavalo é meu raio tá bem pertinho da fat fool já é, foi que nem o teu aquela hora que isso? desse jeito não vamos chegar nunca fica no modo história, não tem esses cavalo aqui tu fica quietinho aí Escobar que modo história é uma coisa muito interessante fica quietinho aí meu, tu fica quietinho, não olha pra trás não olha pra trás calma aí que eu já entro, só quero achar o cavalo amarra o Escobar no trem, amarra o Escobar no trem pra pegar ele vem cá Escobar, vem cá vem cá Escobar, vem cá Escobar, vamos conversar mesmo o trem, o trem atrapalou 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 né o resgate ó